E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal... É no meu canal, rapaziada. Hoje eu vou levar os meus amigos pra conhecer, mano, a casa nova da minha mãe. Ah, mano, não acredito que esse dia chegou, mano, de verdade mesmo. Vocês sabem que eu não fui na viagem do líder do Gui, mano, com meus amigos, só pra encontrar a casa nova da minha mãe, que é essa casa aqui, mano. Olha a reação dela. Eu tinha um sonho, que era dar uma casa pra minha mãe. E hoje eu estou realizando o meu maior sonho. Maravilha. 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 We moved west to the city We moved west to the city We grew up fast and got a little greedy Every final of the week, I will see you here We found love, worked hard Parabéns, mãe. Essa casa aqui é sua When you walk into the room Life gets a little street When I look at you I'll sing you a little clearer Through the years and every change We're going outside To my new life This thing You are my life When you walk into the room I get a little sweeter When I look at you Ae! 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 quem já tá aqui fora, já. Tô esperando pra cair. Meu, cê vai amar, casa minha mãe. Quero lá, quero lá. Cê vai amar, casa minha mãe, eu juro. Tá um barulhento, viu? Liga esse carro aí, vamos ver se faz um barulho aqui meu. Não faz. Vai bem. Aí o meu já dá uma esfriadinha. Nossa, tá muito barulhento. É muito barulhento. Na hora que liga ele, mano, eu amo esse carro. Vamos embora. Bora, vamos embora, vamos embora. Ei, Thiagão. Ah, porra. Cê é doido. Fiquei surdo, é? Ó. Tá bom, hein? Tá, filé. Ó, o Leozinho. É, pai. O bagulho ficou bonito, pô. Ó, cê é louco. Caralho, tá? Nossa, cê. De verdade mesmo. Tô pelo jeito aqui, hein, mano. Os vizinhos já tá ligado, mas chegou. Nossa, moço. Os vizinhos já estão, caramba, desgrama. Quem chegou aí? Mano do céu. Que casada. Gostou. Gostou. Mano, é casa até grande. E aí, Gui? Nossa. Ah, meu, do céu. Que bagulho nervoso, mano. Gostou? Olha o tamanho disso, guiado. Ó lá, mano. Legal, né, nego? É quantos andar? Dois? É dois andar. Não, cabe muito. Se entrar por aqui, ó. Nossa. E aí? Luzo, meu, piscinão, meu. Piscinão, velho. Grande aqui. E aí, nego? É, parabéns. Curtiu, velho? Massa demais, mano. Gostou mesmo? Gostei. Ah, você devia ter trazido o camoto primeiro. É, mas vocês não deixou. O Thiago não deixou ele apressado. O Thiago já vem todo mundo com ele. Eu vou botar primeiro, filho. Ah, que massa, mano. Eu lembro da primeira vez que, tipo, eu trouxe minha mãe pra cidade, sabe? Eu gostou, né? A sensação boa, né? Mano, muito. E aí, tipo, minha mãe tá... Você viu? Pertinho de casa. Pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho. Nossa, vocês moravam outro canto da cidade. Outro canto. Nossa, velho. Gostou, mãe? Nossa, eu tô amando. Ai, treta. Então, beijo, mãe. Meu Deus, meu, meu. O Renato tá vindo aí. O Renato tá vindo? Renato e o Coronado. Meu Deus. Tá vindo. Tá vindo. Hã? Tá vindo da tarde. Tá vindo da tarde. Tá vindo da tarde. Pera, eu não... Mãe. Eu sou de parabéns pra vocês. Gente, eu vou mostrar a geladeira na casa. Calma aí. Hã? Eu vou pedir um cafezinho pra nós. Ah, só demorou. Demorou. Mano, olha só a casa. Gente. Nossa, tá vindo da cozinha, Léo. Véi, essa aqui é a casa. Tem um supinho de laranja que a mãe comprou. Quer tota? Que? Aí é a geladeirinha. Só que agora a gente tá usando cooler. Que tá sem geladeira. Tá sem geladeira. Minha mãe não fez a mudança ainda, tá ligado? Nossa. Grande, vim. Legal. Quer? Quer tota? Hum, gostoso, hein? Ah, deixou... O quê? A minha é a mudinha. Lembra muito a primeira casa. Lembra, né, mano? A cozinha, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina, a piscina. Ah, a piscina, sim, é. Mano, é que o moleque que acompanha essa primeira casa, essa aqui é a nossa primeira casa. Isso, tio, é o ovo. Não faz cagado. Minha mãe acabou de arrumar a casa. Minha mãe acabou de arrumar a casa. Mãe, olha o Thiago, mãe. Mãe, olha o Thiago. Mãe, olha o Thiago. Mãe, o Thiago tá fazendo... Olha o moleque que tá fazendo cocô aqui, mano. Não sabia? Ah, isso. Ah, isso. Ah, isso. Olha a conveniência. 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 Muito obrigado. Maravilhosa. Ali tem mais um meu primeiro, mas eu tô comendo um meu irmão. Olha só alguém que tava comendo um... Olha aqueles uns creches, mano. É de agora, isso. Vai dar bom, hein? Mas é que nem doem, não é aquelas portas de vidro? Ele come aquele outro. Não, aqui tem vários quartos, só que nós não decidimos os quartos ainda. Vamos matar a gente. Se liga. É um do lado, né? Top, né? É tipo o jardim de inverno Aqui você não mostrou pra galera aqui no verde É, aqui Ah tá aqui aberto É, aberto Legal né mano? Bem seguro, bem protegido Legal, mas você viu a localidade? É um lugar bom Bom, ontem eu dormi aqui Só que eu acordei tarde Pra você ir trabalhar Mas, é muito pertinho Ah gostei, grandão aqui Top, parabéns Mas lógico Que se não desce Filma aqui Josi, vou fazer uma coisa que acho que ninguém fez na sua casa ainda E eu quero ser o primeiro Ó, tem que fazer Posso fazer aqui? Tem que fazer Ninguém fez mais filha nessa casa Eu, o primeiro O primeiro Tô feliz que fez algo aqui mano Juro Lá em cima tem Quatro quartos E tem duas banheiras Juro? Essa casa tem duas Aqui tem uma banheira Pra todo mundo usar Olha o Tiago Que safado A galera do Leo Você falou o Tiago pesado mesmo Ele já vai caçando Aqui é o banheiro Um banheiro Legal hein Leo Qual é o seu quarto? No meu quarto Ó, não tem nenhum quarto definido Mas é o seguinte Aquele quarto ali Essa é a minha mãe Aquele quarto ali É do meu irmão É meu Minha irmã já tá querendo pegar o quarto pra ela Não é? Escuta essa live Já Já colocou até o bagulho escrito Letícia Eu acho que as casas aqui eram do Tiago Olha isso aqui mano É um Olha o que tem aqui na porta do Tiago Tiago vem aqui olha isso aí Tiago Olha isso aqui Por que? Por que tá a Nerf ali em cima? Ah meu irmão me acordou com isso ali Por que? Mano eu acordei bravo 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 Eu peguei essa Nerf taquinha lá em cima Ali é tipo uma varanda Tem cabelo Nossa gente Os quartos são todos grandes Mas isso aqui mano É a sala de jogos Olha isso Olha isso Olha isso Mano é muito massa Ai você consegue ver tudo Não é? Não é? Não é? Não é? Montar um Nargo aqui Meu siluquinha Como é que sobra? Um ping pong Um videogame Um videogame Uma televisão Um armilhinho Nossa olhando aqui fora não parece que é tão grande desse vídeo É mano E é um vídeo tipo Não da pra Tem noção né? Não, não dava pra ver Gente, agora você tá vendo, foi por isso que eu não vim não Não fui na viagem A gente vai ver a nossa casa lá, tá aqui ó É mesmo, pertinho da nossa casa Ó, tô muito feliz mano que o Leo fez um bagulho muito louco de estar Trazendo a família dele pra perto, a família do Renan morava em outra cidade Ele trouxe pra perto, minha mãe ela morava num bairro perigoso Trouxe pra perto também e é um bagulho muito louco fazer isso pros nossos pais Ó, de verdade foi o que eu falei no mês do vídeo Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, o que ela começa a fazer? Comprar umas coisas... Não. Comprar cueca nova. Comprar cueca nova. Começa a comprar comida, começa a comprar carro novo. Coisas pra pessoa mesmo. Porque ela tá começando a ganhar dinheiro. Só que o amor, tipo, de mãe, tá ligado? Quando você começa a fazer os sonhos seus realizados de outras pessoas, tá ligado? Tipo, o sonho da minha mãe se tornou um sonho meu, tá ligado? É igual a da Tamiris. Se você é amor, é da Tamiris, tá ligado? Então, você vai fazer de tudo por ela. O Renan, tipo, mano, pela Dani, pela mãe, tá ligado? O Gui, mano, pela Tirene, tá ligado? Então, todo mundo, tipo, tem um sonho de dar uma casa melhor pros pais, tá ligado? Todo mundo fez, né, mano? O Renan conseguiu, o Gui conseguiu, junto com a Nelly. Deve ser só em três, entendeu, mano? Você, sua irmã, todo mundo pegou e pum. E isso você fez agora, olha aqui, mano. Olha lá, olha aqui, olha aqui. Olha lá, olha aqui, tipo, eu fiquei feliz, mano, que não é que deu uma casa, né? Que eu toquei uma música. E a casa com a mãe, gente. É verdade. É verdade. Mano, dá logo, meu mundo. O Tec, também, sua mãe tá com a casa nova. E eu também. O Tec é, tipo, verde e brisa. É, legal. É, esse aqui, ó. Mas você não sabe. Você passa aqui, eu preciso saber que você passa. Cheguei. Filho, cheguei aqui, eu tô pra dormir, cheguei aqui, eu tô pra gravar o bote de quatro moleques. Ué. Ué, não tem nada pra ter moleque na casa, mano. O que é isso? É, vaza. A gente tá tá sentado com você. Mano, olha, fazendo recordinha. Meu irmão tava juntando, meu irmão. Não, não tem nada. É que não vai dar um, você fazer também, mas não vai dar uma ajuda. Não, não é, mas não, é, é quarta-feira. A do quê? Tipo, um vinho meio legal, beleza? Não pode vir, não pode? Não, mas eu vou vazar. Não, mas eu vou vazar não. Eu tô falando que meu irmão veio porque eu não pôde vir. Ah, velho, não vai ter essas coisas nada. Ah, velho, não vai ter essas coisas nada. Mano, eu tô pra cateado, juro. Não vai, velho. Vai ser uma mão na minha cara. Você acha que não vai? É assim, é assim, é assim. Fala, Pedrozinho, bora. Com educação. Tipo, com educação, hoje a médica gente fala, não, Tita, os moleques chegam de carro aqui, viado, no local de laficina. Oxi, cara, chegou o papo. Vai ter valezinho, Léo? Hoje é revoadinha, casa do lado da Hunt. Foi ele mesmo, foi ele mesmo. Foi ele mesmo, ele falou, abixão, enxerar, caralho, mate. Ai, cara. Viado, vocês saem daqui que vocês não levam aqui, já falei como que é. E se ela ganha essa viada, juro. Ela falou que essa viada aí, eu vi nas costas. Que? Enganei ele, eu penso que eu sou besta. Você vai ver o Gulli por ele. É? Vai. Não, você tá falando verdade. Vai, vai, vai. Mas, ó, eu não posso falar pra vocês, você tem filha. É, então, por isso mesmo? Mulher. A gente tava mandando o sistema embora. É bem que eu não lembro. É o pai falando ainda. É o pai, é o pai. Tá vendo? Bate embora, galera. Bate embora, galera. Bate embora, tá trabalhando. Ah, já gosta? Mano, gostar da casa? É bom ter essa aí, bata. É bom ter essa aí, bata. É bom ter essa aí, bata. É bom ter café. Tem coca ali, né? Tem coca. Tem coca ali, né? Tem coca. É, uma coisa que eu vou falar aqui. Seja bem-vinda a minha casa para o churrasquinho. Aqui. Porque é cuidado na mudança. Amém? Amém. 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 Tem cocação. Tem cocação. Tem cocação. Tem cocação. Tem cocação. Tem cocação. Eu vou dar a bunda e a minha churrasca, né? É. Top. Eu não, né, pai? Obrigado. Obrigado. Nossa, que nervosa, cara. Parabéns. Obrigado, hein? Sinuquinha. Sinuquinha. Trabalhinha. Depois sinuquinha. Piscininha. Piscininha aqui. Sinuquinha. Ele trabalha assim o dia inteiro, cara. Só através da sinuquinha. Sinuquinha com o Gabi? Viãozinho. Viãozinho. Depois? Sinuquinha. Sinuquinha. Passaram movida a sinuquinha. Esse cara da primeira casa, não é, Zé? É. Eu acho que essa casa foi feita o mesmo dia que a outra. É. Olha a banheira, deixa eu ver. Tem banheiro aqui, ó. Tem essa banheira, nesse banheiro. Tipo assim, esse banheiro é pra esses dois quartos. Entendi. Esse quarto grandão... Tem a suíte. Então, esse quarto grandão tem suíte. Ah, mas quem que é do vasinho do Alex? Não, é... Ele só tem um banheiro. Não tem banheira. Esse aqui, ó. Mano, aquele lá é muito grande. Tem até closet. Esse aqui é o top, hein? Aqui, ó. Pra esquerda aqui, ó. Que tapinha! Tem um esforço? Aqui, ó. Aqui é a cama. Coloca a cama aqui, né? Aqui é o closet. Esse é o closet. Pô, que é do tamanho do quarto. É, mano. Olha aqui o espelho. Já vai lavar a doutora. Deixa eu ver o dente. Dente é diferente. As quartas grandes. Aqui, ó. Tem a banheira. Desse quarto. Nossa, a Nina. A Nina vai tomar banho só ali agora. Super chique. Não, brigando com a Alexa aqui. É só maluco, né? Não! Não! Não, cara. É legal, hein? Nossa, que legal. Eu não sabia que dava pra alguém aqui fora. Deixa eu ir gerando até a parte dentro da parte fora. Não, mas tipo, aqui fora eu tinha que dar. Ali é a entrada na casa, não sei se sabe. Não, aqui não. Tem até um parafeito aí. É, tem uma parte aqui. Tchau! 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 Mano, eu acho que todo mundo gostou, tá ligado? De verdade. Mano, essa casa, sei lá, ela é incrível, tá ligado? Ela é muito massa. Não tenho o que explicar. Ela é gigante. Ela tem vários quartos. Ela, mano, tem uma salona de jogos lá em cima. Tipo, tem banheiro no quarto presidencial, tá ligado? A parte de piscina é muito legal, é muito espaçosa. A churrasqueira é muito grandona. Tem vários carros pra colocar, mano. Tipo, vocês viram, acho que vai chegar mais o Rei e o Coronado. Vai caber todos os carros dentro de casa, não fica nem um carro pra rua. Mano, é uma casa que eu falei assim, é essa. Porque eu pensei em tudo. Na minha família, nos meus amigos, em mim, pra ter um lugar pra ficar aqui também. Mano, foi muito massa, eu gostei. Vocês gostaram, mano? Deixa um like aí! Olha o Gui, o Gui vai pular. Olha o Gui, o Gui vai pular. Pera aí, Gui. Short de quatrocentos reais. Pai em quatrocentos reais. Pai em quatrocentos reais. Meu Deus do céu. Por que que pai ficaram muito com shorts? A avó já tá 3, 2, 1, vai. Vou montar o mercado aqui, mano. Essa casa é muito, muito grande, muito bonita. Vai, Gui! 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 Coragem! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Valeu, valeu! Segura aqui! Vem, 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 vem! Segura aqui, gente! Eu também ele vai! Eu também ele vai! Eu também ele vai! Mano, eu não tinha ligado ainda! Que massa! Você tá louco! Legal! Valeu! Obrigado, mano! Tchau, mano! Por isso! Por isso que eu não me entendeu! Não me entende! Valeu! Nossa, mulher que foda! É que você gostou, mano! Nossa, gente! Mano, a gente tá precisando da cascada, mano! Eu não fiz a cascada! Mano, muito! Eu lembro da polícia entrando aqui! Eu lembro muito bem! Eu lembro muito bem! Rapaziada, de verdade, mano! Que sensação boa! Tá ligado? E aí, mãe! Gostou? As baritagas! Caca com a mão um pouquinho e tira a cara com o caca, né? Tá bom! Vai! Fala aí, Gabi! Fala aí! 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 Aí vai descendo a água! Fala aí! É! Entrou? Vai esvaziar! Vai, Gabi! Enchou um pouquinho mais de vocês! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Eu achei que você ia pular mesmo. Eu tenho outro compromisso, então eu não sabia. Mas o Renan não tem. Gostei, mano, que os moleques curtiram a casa, de verdade mesmo. Coronel, você tem o que vai se fazer daqui a pouco? Muita. Muita? Você quer dar uma mergulha? Não, vai. Anota. Brincadeira. E aí, Neguinho? Mano, dá uma hora demais sem ter vindo. Cheguei. Mano. Quando você parou o carro? Aqui dentro? Aqui dentro na frente. Não, dá para parar tudo. Tem mais um monte de vaga dentro. Tem muita vaga. Mano. Não, mas eu tinha visto o dia já no dia que foi entregar. O Coronel já tinha vindo. O Jaiminho só viu pelo vídeo. Os meninos, acho que só viu pelos vídeos também. Tá pelos vídeos. Então, foi muito massa eles vindo. Obrigado, tipo, vê, tá aqui dentro. É massa, né? Chama todos os seus amigos para curtir o rolê junto. É massa. É um. Pô. Ixi. Não dá, não dá, não dá. No céu, tu não é esse? Mano, a gente vai curtir aqui o piscininho. Renan vai pedir um rolinho e tudo mais. O Jaiminato vai chegar também. E é isso, mano. Vamos só? Só para o bagulho. Diz o Tego que não tem nada para fazer agora. Olha lá. Você está morto, ó. Você não tem nada? Você acredita? É isso aqui. Vai com cadeira e tudo. Com cadeira e tudo. Com cadeirinha então. Vai. Eu estou com compromisso junto com o Thiago? Poxa. É. É. Coronado. 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 Pega esse safado. Pega esse safado. Pega o seu lugar. Tira o seu lugar. Ah, não. Vi a chave de cara. Deixa eu gravar aqui. Vai. Eu, Léo. Vai. Por favor. Vai, Coronado. Três. Dois. 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 Olha a cara dele. Olha a cara dele. Ele. Eu tenho muita coisa para gravar. Não tem mais. Muito bom. Muito bom. Não tem problema nenhum. Eu tenho um shortinho. É. Você tem? Tem uma coeta também. Novinha. Nunca usada. Ah, eu acho que vai dar muito trabalho. Ah, você coloca rapidinho. Não. Eu estou fazendo café. Thiago. Estou fazendo café. Estou fazendo café. Estou fazendo café. Está chegando bolo. Ele pediu bolo. Olha o que eu fiz na sua casa. Não. Eu estava do Marcos. Só de você. Eu acho que seu irmão mora aqui. Ele tem roupa. Isso. É, velho. Vem aqui, Felipe. Vem aqui, Felipe. Mas minha irmã é forte, Felipe. Quero ficar tranquilo. Vem aqui. Mas minha irmã é forte. Mas minha irmã é forte. Bando, meu irmã é o terceiro. Ele não bate o bolo também, né? Ele não bate o bolo. Ah! Já era. Janaína, 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 Janaína. Qeita contadre Jews latinosetas. São ele e ele? Não, não! Abre a tia, ó! Pega o tempo no bolso! Não! Quem fez? Quem fez? Ah! Foi! Ah! Tá batassado! Uh! Uh! Letícia! Correu! Meu Deus do céu, você tá louco! Você tem esse todo, você tá assistindo? Já era! Eu caimou o dedo! Mano, muito massa! Tô tocando, quem quer mais? É a Letícia! A Letícia, a Letícia quer? Você vai no aniversário? Vai fazer o aniversário também! Ah, então... Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Eu também não podia! Eu também não podia! Não pode! Eu pegaria! Vai cá! Vai cá! Vem cá! Vem cá! Joga! Joga mesmo! Joga o meu alinhante aqui! Ela só deu aniversário, pai! Já já! Você deu aniversário pra ir? Ih! Já foi! Falou! Eu morrei! Tadinha! Tadinha! Nossa! 9 horas da noite! Dá pra tomar 15 banhos! É uma buca! Vai que eu faltei agora! Agora sim que vai! Ah não! Eu vou não! Pega a câmera! Agora você já vai! Agora você já vai! Toma! Toma! Joga! Vai Thiago! Vai Thiago! E aí Thiago! Nossa mano! Eu pensei que ia os dois! Eu pensei muito que ia! Nossa! Eu já não ia! Ai ai! Foi muito legal! Por que o Renan tá assim? Eu vou cortar meu cabelo de um pouco! Não pode estar molhado! Não pode estar molhado! Ahn! Não! Eu vou cortar meu cabelo! Ahn! Ahn! Você tá tudo bonitinho né? É! Você vai se desafiar dessa hoje! Foi muito massa! Rapaziada! Chega! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Ahn! Olha que legal! Foi muito massa! Foi muito massa! Foi muito massa! Vamos! Vamos armar! Vamos armar! Vamos armar então! Rapaziada! Então é isso! Vou esperar o Renan Arrasar! E... Vou dar o ultimo mergulho! E... Mano! Que sensação! Foi muito massa! Foi muito massa! Por que? Ahn! 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 Rapaziadinha! Mano! Todo mundo na piscina! Olha! Que isso mano! Ó! Pra comemorar tudo isso aqui! Eu vou fazer um mega videoclipzão! Pra mostrar pra vocês! Ahn! Chegou o bolinho! Ahn! O Renan fez a boa mesmo! Um bolinho de brigadeiro! Um bolinho de fumbacueba! Um bolinho de fumbacueba! Um bolinho de fumbacueba! Um bolinho de fumbacueba! Nossa! Renan! Próxima vez que tiver as coisas aqui em casa eu vou chamar você de um... Vai chamar o Renan de fumbacueba! Vai botar um sagadinho aqui! É! Aí você nunca trazer as coisinhas! É o bolinho de fumbacueba! É o bolinho de fumbacueba! É pronto já! É só pedir ele! Aí o motoboy... Depois do bolinho é sinuquinha né? Trabalhou já! Depois do sinuquinha é fumar um cigarro e tomar um café! Mas Balmer! Não vai me dizer que tu tem uma garça aí! E aí Tita! Bravíssimos! Bom hein! Bom hein! Bom demais! Agora vou comer o bolinho! E aí mãe, gostou? Nossa! Perfeito! O menino é doido né? Você também! Foi muito massa! Felipe pega uma faca lá dentro lá! Moiado! É! Moiado! Só o coronal! Não faz nada! Deixa ele lá fazer alguma coisa! Mano! Agora um carro que eu quero andar muito é esse R8 do Thiago! Mano! Que carro lindo! Nossa Senhora! Ô Thiago! Você quer fazer uma troca de uns dias? Olha! Nem tô vendo o meu Thiago! Mas tá bom! Olha! Que massa! Olha! Olha os meninos! Nossa! Parece o cara de mãe mesmo! Os meninos pegando... Um punhado de fato! Sabe o meu café da tarde que a avó fez? Aham! Olha a molecada! Você quer comer o meu bolinho no prato? Olha os meninos lavando! Olha os tia! Olha os tia! Olha os tia! Gente! Não precisa lavar isso aqui não! Eu quero pegar os vários lados! Cadê? Ah! Aqui mesmo! Vem! Fez o cafezinho, Titi? Sim! Mas dá pra fazer bem pouquinho, né? Só pra ele! Só pra você? Não! Só pra você? Só pra você? Não! Não! Só pra você? Não! Só pra você? Não! Ah! Obrigado também! Ah gente! Eu falei que ia falar da videoclip, mas tá tão legal! O vlog tá indo! É mais da hora! Cês tão vendo? 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 Ô! Sem mancada mesmo! Só uma coisa que eu quero muito fazer! Eu quero tirar todos esses carros aqui! E ali é um piso liso! E eu quero jogar sabão! E eu tenho aqueles golzinhos! Legal! Mano! Eu quero muito colocar aqueles golzinhos aí! Sabe que verdade? A Blaze nesse vídeo rapaziada! Se você conhece! Bolinho! Hummm! Bolinho! Hummm! Sinuquinho! Sinuquinho! Ô! É verdade! A minha gente é sinuca! Eu não tenho ainda né! As mudanças ainda não veio! E a... E eu vou comprar mano! Eu vou comprar... Sabe aquele dinheiro que eu vou ganhar adornar? Porque eu tô fazendo uma competição e eu vou ganhar 20 mil? Fácil! Então! Daí! Eu vou pegar todo o dinheirinho e vou colocar tudo na casa minha mãe! Eu vou dar tudo pra minha mãe! Hummm! Vai ser massa! Eu vou comprar vários bagulhos gente! Juro! Coisa da cozinha! Coisa da cerveja de sinuca! Coisa de jogos! Vai ser muito massa! Hummm! É pra nós! É pra nós! Tem que ter um lounge lá em cima! Tem que ter um lounge lá em cima! Tem que ter um lounge! Narguilhinho! Eu vou pegar um bolinho que é... Com bolinha! Nossa! Esse bolo aqui tá gostando hein! Pai não é de ferro né gente! Nossa! Esse boiabada é muito melhor! Poco! Poco é bom? Fico melhor! Boiabada? Deixa eu dar uma desadinha nesse chocolatinho! Posso cortar mais um pedaço? Ah! Nossa! Safado! Ah! Que desamidade aqui de aberto! Ah não! Não quero mais um não! Rapaziadinha! O Nan tá indo! Nego! Obrigado pelo bolinho! Tamo junto! Ah não! Obrigado só por ter vindo! De verdade mesmo! É nóis! Parabéns pela casa! Pela conquista! É um negócio muito importante né mano! Pra família e tudo! Verdade! É muito legal ver tudo isso! Parabéns! De verdade! Ah! Quem veio! Quem veio respondido! Fiquei rodando! Sério! Mano! Tá todo mundo! Vem na piscina! E aí primão! Parabéns! Mano! A Nita merece! Meu primo! Moleque merece! É primo da minha mãe! Da minha família mesmo! Desde que nasceu! Desde que nasceu! Desde que nasceu! É meu primo! Parabéns! Marueira! É a Porsche né pai! Ô nego! De verdade mesmo! Vamos lá conhecer! Vamos lá conhecer! Vamos lá conhecer! Olha! O Thiago quer fazer cagada! Quer ver um acidente aí! Oi! O que ele quer fazer? Lá dentro! Vai lá ver! Vamos lá pra você ver! Mano! Olha! Olha! Tá pedindo! Olha! Olha! Toma cuidado que esse negócio não é brinquedo na mão de moleque não! Vai! Tá bom né? Eu acho que deu hein! Vai ser legal! Vai ser legal! Ô Thiago! Você sabe o que você faz né? Sim! Ai deu! Não! Calma! Calma! Calma nego! Meu Deus do céu! Mano! Você não é bom você verado? Eu não tinha visto! Por que ele está curando! Ninguém me atendia! Nossa! Eu não pulo na piscina! Eu nem estou com meu celular aqui! Feliz! Demais! Demais! Vai dar para pular de lá aqui! Tá louco! Ó! O Thiago conseguiu! Eu queria fazer um dia isso aí! Mas agora que eu vi que ele consegue agora é belé! Joga minha porsche aqui pra frente e pega minha porsche lá nego! É Natinho! Eu estou na casa! Já sabe o plano né? Come! 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 Nossa bacana! Meu Deus do céu! Mano! Todo mundo está fazendo isso! E essa piscina aqui? Que que te lembra? Que que te lembra essa piscina? A primeira cara? Golzinho! Mano! Conseguiu? Aham! Foi muito fácil! Fica! Eu vou fazer uma caminhueira! Tchá queria tanto colocar essa rio aqui! Imagininha essa porsche! Você fazendo essa porsche! Você é o cara que faria essa porsche! Meu personagem! Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou colocar a porsche aqui ó! Vou tirar uma fotona! Já sabe o plano né? Jogar o Renato na piscina! É verdade! Mano! Pode esquecer! Mano! Olha isso! Mano! Olha! Thiago! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Até mais na frente! Pode ir mais! Só cuida ali do outro lado lá ó! Nossa! Isso! Isso! Ele não tá deixando o carro! Ele tá acelerando! Eu acho que ele tá em sistema de colisão! Daí ele não sai do lugar! Ele sabe que vai dar cagada! É! Dá uma ligadinha! Vira a roda pra lá! Pra nós tivéssemos uma foto bem legal! Mais! Aí deu! Nossa! Agora eu vi que isso é boleia mesmo! E agora? Aqui ó! Nossa! Na medida! Meu Deus! Rapaziadinha! Deixa os meninos aí tirando a thumb! Marcha pai! Marcha! Eu vou lá com o Renato mostrar a casa pra ele! Você tá doido mano! Nossa! Êêê! Uhul! Pepezinho! Renatinho! Nossa! A porta secreta! Meu Vicky! Nice! Achei! Essa porta secreta! Não! Vai quebrar a pia! Meu Deus! Obrigado! Botar essa escada pra cá! Você quer muito essa porta? É porque tem outra ali ó! Eu deixo aquela tão pra você e eu fico essa! Você quer ficar com essa... Pra ver o que que tem ali? Isso! Os caras são pratos! Você sabe né? Sabe o cara que tinha até lugar para o parque! O cara ficava aqui fazendo uma brisa mano! Fazer um parque! Aqui é tipo um salão de festa! Se bem que essa escuta é lá embaixo né? É! Ó! Eu acho que vou colocar uma mesa de sinuca aqui e fazer um lounge! É! E outra lá embaixo porque vou colocar ali do lado da... É! Tem um bagulho de sinuca! Mas o que? Um bagulho de videogame! Uma TV com videogame! Um som! Um lounge! Mano! Aqui vai ser o bagulho e tipo... Aqui vai ser a sala da... Da bagulho! Da bagulho! Aqui vai ser tipo a sala do jogo! Não! Meu Deus! Mano! Elogimos! Você é o contrário! Você ainda dava! Não esquece! Nossa! Thiago do céu! Ficou muito massa! Ficou legal né? Nossa! Essa foto vai ficar muito legal! Você quer um igual? Vai! Vai dar uma aí pra todo mundo aí! Vai! Vai aí! Joinha! 3, 2, 1! Mano! Tô feliz! Mano! O meu quarto vai ser esse da direita aqui ó! Qual? Esse! Não, não, não! Pera aí! Ela vai brigar! Ela vai brigar! Por quê? Vou falar um bagulho! Posso falar? O que? Eu tenho irmã, tenho irmão, tenho tudo! Uma mulher, ela precisa de um banheiro só dela! Agora você vai entender, a minha irmã, ela é diferenciada! Ela já chegou tomando o quarto, esse quarto, ela chegou tomando! Não tem banheiro mano! Não filho! É porque ela é folgada! Não! E é o seguinte, é a primeira vez que ela tava aqui em casa, que eu dormi aqui ontem, ela já tá fazendo revoadinha e tudo! Ela não tá mandando nada aqui! Ela... Mano, a mulher precisa de um banheiro só dela mano! Eu também acho! Não, beleza! Pode ser! Se você fica aqui, e aí, caso você quiser fazer, abre uma porta aqui mano! Não! Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês! Você quer encarecer a cara? Ah, tem nada! Mano, eu acho! A minha irmã, ela quer muito esse quarto! E eu só não quero dar esse quarto pra ela! Mas cara, uma mulher tem que ter banheiro próprio! É ou não é? Você que te entende de mulher? É ou não é? É verdade! É mano! De verdade mesmo! Ó, eu vou pensar... É... 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 Eu sei... Mas mano... Ela é... É porque hoje eu tô... Tipo... É um nível de estresse a mais que a minha irmã! Olha onde eu tô aqui uma nerva! Ela pegou minha arma e me acordou! Letícia! Eu tô brigando pelo seu quarto, viu? Você vai conseguir ele! Oi! Ah! Toma no cu! Eu tô falando pro Léo pra você ficar com aquele quarto! É verdade! É verdade! É verdade! E aí, meu nego, você gostou... É nossa primeira casa! Gostou da casa, nego? Gostou da casa, nego? Nossa! É o jardim de inverno! A área de... De jardim! É, a Letícia consegue espiar ela daqui, ó! É, aqui da... Aqui da... Aqui da pavela! Aqui... Nossa, mano! Mano, a casa é muito grande, véi! Gostou da casa? Ô, mano! Um bagulho que eu achei muito massa é o bairro, tá ligado? O cara que morava aqui... Já teve problema com roubo nessa casa! Pra ter certeza! Olha o que que ele fez! Ah, gravona! É! Mano, você tem que ficar espécie com o Thiago pra estar embaixo da escada pra assustar nós, tá? Fica muito escuro! Não, não vai estar não! Não, descansa! Eu tava pra mentir lá de cima ou assim, ó! Ah! 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 Seu troço! Ah! Ah! Eu nem tinha visto! Ah! Vamos seguir com o plano? Nossa, que isso! Nossa, mas... É que é o outro quarto, mano! É, que é o outro quarto! Minha irmã tá ficando por aqui! E o Brick Tube? E o Brick Tube? Ah! Tá vindo! Curtindo a vida! Tem essa parte aqui que é atuando, tá? Eu não tô subindo assim! É, um pontinho... É daquela parte de cima, então! É que é onde vai ter que colocar os roupos, tá? Não, né? É o Jardim de Verde! É o Jardim de Verde! Pra ter janelas nos quartos! Ô, e... E é nesse quarto que tem um quarto secreto! É então! Tô vendo ali que... Ali é um quarto secreto! Juro! Secreto! Tem mais um quarto nessa casa! E eu acho que... Onde que tá lá? Ai, desculpa! Gente... Pô, Léo! Seu quarto aqui é melhor! Nossa! Nossa! É o seu quarto, mano! Pô! Entendeu? Cuidado! Seu quarto, mano! Pô, aqui tem um quarto dentro do quarto! Cuidado! Seu quarto, mano! Seu quarto! Pode fazer uma casa! Uma sala e um quarto! Ô, Nil! É, ué! Eu mesmo! Tem mais um quarto nessa casa! E com banheiro! Mulher! Tem que ter um quarto com banheiro só pra ela, ué! Sim! O Léo quer pegar um quarto com banheiro! Ah, não! Ela tá querendo se afogar! É, mas mulher tem que ter! Eu queria pegar! Ontem que ela tinha esse quarto! Mas eu tomo ela com esse quarto aqui! É, ela fica com esse aqui de baixo! Massa, né, Leandro? Curtiu? Você curtiu, né? Tá curtindo! Eu tô aí exa! Não é pra jogar lá na piscina dela, mas cara! Vai, vai! Vai, cara! O que? Ah! Vocês estudam? Agora eu vou fazer uma surpresa pra vocês! Todo mundo é assuntural! Ali fora tá meu carro novo, gente! Ele é ligeiro! 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 Ele ia cantar ele agora na sua maldade, galera! Mas ia pegar ele, viu? Vai, ia! Gente, então é isso, mano! Esse foi a reação dos meus amigos vindo na casa nova da minha mãe! Eu espero que eles tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado! E eu vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou deixa o likezão! Valeu, mano, falou e fui